O ativista social e músico Gada Lomba apresenta nesta quarta-feira a sua fundação denominada Fundação Gara, que tem como principal objetivo auxiliar os jovens que já passaram pelo mundo do alcoolismo ou de drogas no processo de recuperação. Uma fundação que, segundo avançou, já está atuando nas comunidades. A Fundação Gara é um projeto da mentoria do artista e ativista social Gada Lomba, nascido em 2016 com o objetivo de trabalhar na prevenção e no combate do alcool e outras drogas. Nos lema é sede de vence, onde a Fundação Gara é parceiro de governo, parceiro de autarquias, parceiro de família, parceiro de sociedade civil, para junto, para nós lutar com esse flagelo de consumo de drogas. E 17 jovens já procuram tratamento através desse projeto. Então, de certa quantia. Por sua vez, o psicólogo Jacob Sinte avançou que esta fundação vai trabalhar com pessoas que já experimentaram drogas, os que estão dependentes e os chamados codependentes. Nosso objetivo é ter uma proliferação de monitores no terreno e pessoas que têm capacidade de receber, pessoas que trabalham na nossa e trabalham, busca, convença, trabalham desde o início. Mas a Fundação Gara também distingue para trabalhar com codependentes. Codependentes é quem? Família, mãe, pai, irmãos, filhos, companheiros dentro de casa, vizinho, sociedade. Não estuda de uma forma direta ou indireta, não é codependente. É bom cuidar de um caçobode para alguém que não está agarrado, para uma hora que está no consumo, não é assim, para o consumo, mas acaba que torna um codependente. Deste modo, afirmou que vai ser um trabalho extremamente importante, porque vai ser mais prático através de uma intervenção efetiva visando a inclusão social. Na próxima sexta-feira, também é uma força de informações de monitores, monitores, pessoas que também já teve experiência, que já esteve no mundo do consumo, pessoas que têm tchau experiência, que têm tchau coisas de bem dar. E bem trabalha de forma, nosso posicionamento estratégico, com tudo que os parceiros que ganham a falar, com cada um, mãe, que não está bem lida, bem prepara a nossa capacidade e bem recebe pedidos de apoio, que a partir de agora até o começo da Tativa na Fundação, e bem hoje, mãe, que não pode também dar a nossa diáspora assistência. Diria a usar que o projeto Nunca Experimentar já passou por sete ilhas de Cabo Verde e dois locais na diáspora, totalizando 208 lugares visitados.